Uma luta da divisão feminina de pesos galo do UFC. Chega a hora da pesagem para a luta de hoje. Agora é pra valer. Muito bem, levando o tempo necessário para acertar os golpes. Já entrou o soco. Um soco no soco de direita. Agora a briga ficou feia. Agora um soco forte de direita. E acertam direto com vontade. Olha essa trocação. Se defendeu bem desse soco. Acerta ela com a esquerda. Com o golpe na cabeça deixou ela corvoada. Olha a velada na cabeça, fortíssimo. A cotovelada na cabeça. Fortíssima cotovelada na cabeça. Meia guarda, adversário é contra a grade. Mandou uma martelada. Agora volta o jogo de chão para estacar zero na guarda. Vai na cabeça para tentar uma guilhotina. Conseguiu tirar o braço do pescoço e escapou da guilhotina. Tentativa bem sucedida de levar o combate para o chão. Agora de novo as duas de pé. Se engana quem acha que o jab não dói. Esse doeu. Entraram no clinch de Muay Thai. Reta ferida. E botou o gola. E botou o gola. Foi socorro de um soco de direita. Bela técnica de transição. Isso aqui é soco de esquerda. Olha o soco de direita daqueles. Terminou. Boa interferência do árbitro. A lutadora não estava mais se defendendo e a adversária estava golpeando sem parar. A situação era perigosa e a interrupção foi corretíssima. O replay agora vai mostrar para a gente o que aconteceu de mais importante no combate. Aí uma sova. Uma surra incrível que levou ao fim da luta. Correta decisão do árbitro. E mais uma vez. Aí de novo o começo do fim. Confiram. Agora conosco o Bruce Buffer com a decisão oficial. O Bruce Buffer com a decisão oficial.